Ashley, bom dia Não vi Ashley não na hora da chamada Bom dia, viu Ashley Bom dia, tia Mariana também Bom dia, Mariana Só não falei com Mariana não Douglas também não Bom dia, se eu não dei pra alguns, tá certo Bom dia pra todos vocês A senhora falou comigo logo no comecinho Falei, não foi? Pronto, gente Vamos lá Então, a nossa aula de hoje Será uma atividade de revisão Que vocês terão que copiar no caderno de vocês Uma revisão para o simulado Da terceira unidade Essa revisão é constituída por cinco questões Vocês irão copiar no caderno de vocês De forma bem organizada Logo em seguida Irão resolver e nessa mesma aula Também terá a... Professora, é tudo sobre Operação com número decimal, é? Isso mesmo Operação com os números decinais Sabendo que os números decimais São aqueles números constituídos por... Foram trabalhar as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação com os números decimais Vai ter potenciação? É, potenciação também É o último que se inclui na operação Tá lá no livro de vocês Então, o que é que acontece? É, ah, professora Vai ser uma... Um simulado com consulta Eu não vou estudar, não Sendo, gente Que vocês não estudarem É complicado Por quê? Porque vocês... Estudando sem o saber Vocês estão com dúvida Porque às vezes Não adianta vocês estarem com a consulta Se não souberem dizer Não serão as mesmas questões na prova? Coloquei Não serão as mesmas questões na prova? No simulado Isso Ô, tia Eu tenho uma coisa escrita no meu caderno Que eu acho que quase ninguém mais lembra Mas eu me lembro Que foi no dia que estava circulando um papel na sua aula A senhora pegou o papel da mão de Murilo E falou bem alto Você tá se declarando pra ela Tia, todo mundo riu A sala todinha riu Você ainda tem esse papel? Eu tenho esse papel Eu tenho esse papel E é... É uma coisa muito engraçada Porque toda vez que eu me lembro Toda vez que eu vejo Eu me lembro, tia E eu me acabo de rir Tá vendo que lembranças são boas? Exatamente Essa lembrança é tão boa Mas tudo não estava na sala Vixe, você tem um papel Eu tenho uma coisa muito maior que isso Você tem o que, Clara? Lembra a caixa que Jorge fez no primeiro dia de aula? Tá comigo até hoje Sim, eu sei Seu cachorro tenha comido essa caixa, viu, Maria Clara? Você vai me decidir Meu nome Acho que eu vou ter dinheiro Até hoje Deixa eu dizer aqui o que eu escrevi, olha Menino, menino E ainda botei assim Minha gente, tem como tia dar aula hoje? Se assumiu Ô professora Eu tô escutando a senhora, não Não é, gente? Oi Oi, foi o que? Ela tá falando Oi Ela não tá falando não Se ela tivesse falando, ela teria ligado o microfone Ah, mas o microfone dela tá ligado Não é Pra mim tá mostrando a descrição Ei, que legal É mais tempo de recreio pra nós É o que, Riquelme? É mais tempo de recreio Minha aula tá sendo gravada Oi, povo Tá sendo gravada E olha Imagina Sem ouvir nada Eu ia arreguer só depois Mas todo mundo ia ter que assistir a aula gravada Enfim, silêncio Eu tô ouvindo a voz dela Só que tá bem baixa Não dá pra ouvir direito, não Porque ela tá bem baixa Tá não, viu? Só pra ela que não dá pra ouvir Tia, não dá pra ouvir, não Não dá pra ouvir, não Ô, gente Liga todo mundo E fala Vai lá o quê? Vai lá que não dá pra ouvir Mas ela saiu da reunião Tia, não dá pra ouvir, não Ela saiu da chamada No desative meu sonão No desative meu sonão No desative meu sonão Ela só tinha gente Ora acertou Mãe ainda tá gravando Ela saiu do estalagem Ela só tá sendo gravada, minha gente Minha gente do céu Meu Deus A gente vai continuar sendo gravada É bom que ela não volta mais Menino Esse negócio vai pro YouTube Ela chegou, bicho Ela chegou Ela chegou Meu Deus do céu Olha ela anotando Menos um Tia, a gente não tá ouvindo a senhora Pegou Pegou não, tia Eu não tô ouvindo Só tá mostrando a senhora Calma Oi, agora tá ouvindo. Agora tá ouvindo. Agora tá ouvindo. Um, dois, três, tá ouvindo. Tão escutando agora, né? Viva, viva, viva. Viva, 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 viva. Tão escutando. Pronto. Gente, agora tá. Eu tava falando, deu um probleminha aqui. Por favor. Deu um probleminha aqui, gente. Eu tive que sair e entrar novamente, porque vocês não estavam me escutando, tá certo? E tinha gente dizendo que a senhora não tava falando. E eu tava uma bagunça, viu? Você não imagina. Pronto. Então, vejam só. Vou novamente, tá certo? Espelhar aqui pra vocês. Olha, vou novamente espelhar aqui pra vocês, tá certo? Pra poder a gente iniciar. Pronto. Vamos iniciar logo. Ok. Pronto. Então, preste atenção aqui, ó. Primeira questão. Vamos ter assim. Qual é o resultado da expressão numérica? Então, temos 32,98, mais 12,23, menos 28,456, mais 6. Que, na verdade, na leitura, com relação aos números decimais, como é que nós iremos ler? 32 inteiros, 98 centésimos, mais 12 inteiros, 23 centésimos, menos 28 inteiros, 456 milésimos, mais 6. Percebam que aqui, quando vocês forem resolver, resolvem as primeiras parcelas, colocando vírgula debaixo de vírgula, o resultado vocês irão fazer uma subtração. Eu gosto de fazer isso por etapas. Isso mesmo, mas o ideal é fazer por etapas. Colocando aí, ó, vírgula debaixo de vírgula, igualando a quantidade de casas decimais. E cuidado que esse 6 é um número inteiro. Terão que colocar vírgula e igualar a quantidade de casas decimais. Certo? Rapidinho, gente. E aí, isso aí é pra copiar? É pra copiar, sim. Ah, tá certo. Copiar no caderno. É pra mostrar os cálculos pra senhora através da câmera, é? Oi? É pra mostrar os cálculos à senhora através da câmera? Não, eu vou querer que vocês copiem. O tempo não vai dar... Copiem, porque eu acredito que não vai dar tempo pra vocês tentarem resolver, não. Se vocês forem breves, entendeu? Talvez até dê, tá certo? Mas... É... Se não dá tempo, assim que vocês terminarem de copiar, eu já vou ter que ir explicando pra vocês. Tá bom? Então, assim... Eu já tirei um print, tia. Não, mas o ideal não é tirar o print. O ideal é vocês copiem. Porque vocês tiram o print, vão tirando o print, print, print. E depois vai ficar muita coisa pra vocês fazerem. O ideal é copiem. Porque as pessoas que estão aqui na sala não estão copiando agora, Então, dá tempo pra vocês copiarem. Tá bom? Então, ó... Sete linhas, vocês irão pular pra poder fazer a segunda questão. Aí tem assim... Qual é a área de um paralelogramo cuja largura mede 14,36 metros? Ou seja, 14 metros e 36 centímetros. E o comprimento mede 24 metros e 15 centímetros. Vocês também irão pular 15 linhas pra poder fazerem a terceira questão. Tem alguém com áudio ligado. Tem alguém com áudio ligado. Por favor, desativem. É o quê? Venha pra padeira mais próxima. Tia! Oi! Eu vou ter que sair da aula, mas daqui a pouco eu volto. Que eu tenho que descer pra casa da minha avó. Viu? Mas é rápido. Tá certo. Terceira questão, temos assim, ó... Maria foi à feira com 50 reais. Comprou um quilo de carne por 13 reais. Comprou duas dezenas de laranja por 3 reais cada dezena. E por fim, comprou um quilo e meio de farinha de frigo, gastando 4 reais. Qual será o troco de Maria depois dessas compras? Então, aí, vocês irão copiar essa questão, irão pular 8 linhas pra poder irem pra quarta questão. Tá certo? Nessa quarta questão tem assim. Sabendo que um quilo de mandioca custa 3 reais e 46 centavos, quanto custaria 16 quilogramas dessa mandioca? Então, vocês irão pular 5 linhas pra poder irem pra quinta questão. Que diz assim. O preço à vista de um automóvel é 21.335 reais. O mesmo automóvel a prazo custa 4.750 reais de centavos de entrada, mais 6 prestações de 3.577 reais de centavos. Qual a diferença entre o valor total da compra à vista e a prazo? Então, aqui, temos essas 5 questões de revisão, tá certo? Onde são questões bem simples, que se referem a números decimais, que foi o conteúdo que foi trabalhado, escolhido por vocês pra ser o assunto do simulado. Tá bom? Então, nessa segunda questão, por exemplo, trata-se de área. Então, sabemos que o paralelogramo, pra encontrar sua área, será base vezes altura. Ou seja, comprimento vezes largura. Basta multiplicar esses valores. Na terceira questão, trata-se de troco. Mas pra eu saber qual é o troco de Maria, primeiro eu tenho que saber quanto ela gastou. Então, eu tenho que somar todos esses valores pra saber quanto ela gastou. Lembrando que aqui, ó, comprou duas dezenas de laranja. Foi 3 reais cada dezena. Então, primeiro eu tenho que saber quanto ela gastou. Depois, saber quanto foi que ela deu. Tá certo? Para o vendedor lá, ela deu 50 reais. Então, depois que eu sei quanto ela gastou, sei o valor que ela pagou. Então, aí eu aceito uma subtração pra saber o seu troco. Na quarta questão, vejam que um quilo de mandioca é que custa 3,46. Quanto custará os 16 quilogramas? Então, vejam aí qual operação que vocês deverão efetuar, pra saber quanto custa esses 16 quilogramas. Na quinta questão, é uma multiplicação, porque eles foram 6 prestações de 3.577 reais e 75 centavos. Foram 6 prestações. Cada uma custou esse valor. Quanto custou as 6? Então, vocês vão fazer uma multiplicação. Logo em seguida, vão somar com 4.750 reais. 740 e 50 centavos. Porque pagou na prazo, você pagava esse valor de entrada e mais 6 prestações com esse valor aqui. Tá certo? Então, eu tenho que saber quanto você pagou a prazo. Aí a questão quer saber a diferença. O que é a diferença? É o resultado de uma subtração. Então, vocês irão pegar o valor que deu a prazo, menos o valor que seria vista. Tá certo? Então, é dessa forma que você faz a quinta questão. Ok? Então, vamos lá. Fazendo de forma bem organizada. Quero que vocês coloquem... Lembre-se que vocês irão fazer um simulado com consulta. Então, façam de forma organizada. Depois, colocando os cálculos bem organizadozinho, pra que vocês, na hora de consultarem lá, pra vocês consultem algo organizado. Tá bom? Vou falar pra sua mãe, pra poder se... Então... Gente, outra coisa... Professor, eu espero que a gente vai multiplicar a base vezes a altura, né? E depois vai fazer os negócios. Gente, presta atenção. Outra coisa que eu queria de vocês era o seguinte. Quando vocês forem fazer o trabalho, o simulado... Você tem que fazer de caneta, tá certo? Não é fazer a lápis, não. Fazer de caneta. Vocês poderão até fazer... Oi? Professora... Como assim, professora? Pra fazer o trabalho de caneta, os cálculos podem... Gente, professora... Professora, não entendi. Como assim fazer a prova de caneta, se não que a gente vai fazer virtualmente? Eu acabei de receber aqui um trabalho... Na verdade, eu pedi pra entregar na... Dia 4. Aí eu acabei de receber aqui um trabalho... E está todo a lápis. Pelo amor de Deus, sexto ano. Vocês estão sexto ano. Não se entrega pra nada a lápis. Professora, pode fazer pelo menos os cálculos a lápis? Aí o resultado final eu coloco a de caneta. E o nome de vocês de caneta. É porque assim... Pronto. Assinalar? Você tem que saber rapidinho o sexto ano. Assinalar o resultado? Isso. Assinalar o resultado de caneta. Porque a gente tem que saber como vocês estão sexto ano. Porque eu acabei de receber um trabalho aqui... E até o nome foi colocado a lápis. Tá certo? É até estranho. Então assim... Saibam que tem que ser feito. Coloca lá o nome de caneta. Pode fazer os cálculos a lápis. Mas o resultado final... Assinalar de caneta. Tá certo? Tem alguém copiando ainda? Sim, tia. Tô copiando. Sim, professora. Eu tô copiando. É, 11h20 acaba a minha aula. Mas... Acaba a minha aula. Mas ainda tem outra aula. Que eu tô chamando, tá, né? Mas dá tempo. Tem 20... Ô, professora. Oi. O trabalho pode, tipo, fazer... Marcar de lápis. Aí depois, quando terminar tudo, marcar de caneta. Tá. Eu também quero saber, professora. A senhora tá escutando, professora? Acho que não. Eu acho que ela não tá não mesmo, não. Gravou de novo. Não. Será que aquela aula, quando ela saiu primeiro, ainda tá gravada? Ou ela começou tudo de novo? Ainda tá gravada. Eita. Oi? Oi. Oi, bom dia. Oi, oi, oi. Eu acendo o cabo, a pinta dando mau contato. Aí, às vezes, corta o áudio. Não tava dando pra escutar, senhora, tia. Mas agora tá, né? Agora tá pra escutar. Pronto. Aí, perguntaram assim. Como assim, consulta? Não tá se acostado pra vocês. Vocês estão em casa, né? Poderão consultar o livro de vocês. Ou o claderno de vocês. Entenderam? E o povo que tá na sala? Também poderão consultar. Pessoal, David, você quer falar alguma coisa? David e Gabriel? Não, tia, porque eu não tava me perguntando assim. Emily quer falar alguma coisa? Mariana? Não. E a senhora sabe quando vai ser as provas? Não. Não, essa unidade agora, a terceira unidade, vai ser só o trabalho e o simulado. Entendeu? E a quarta unidade? Tá bom. A quarta unidade, não sei informar nada ainda, não. Da quarta unidade, não. Ah, não. Ah, eu sei. A quarta unidade vai ser o livro volume 3 e o volume 4. Pronto. Oi? Eu não vou copiar também você. Gente, quem é que está ainda copiando? Eu, tô na penúltima questão. Eu. 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 Pronto, pronto. Vejam só. Vejam se vocês sejam breves. Eu vou finalizar aqui a gravação pra depois a gente ficar tão longo. Aí depois eu volto pra gravação de novo pra correção, tá certo? Pronto. 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 Pronto.